Formas ridiculamente fáceis e criativas de decorar um bolo. Há inúmeras maneiras de fazer bolos e tortas com várias combinações de recheios, enfeites e coberturas que dão aquele toque de personalidade a essa delícia. Alguns bolos decorados custam muito caro, até mesmo pela quantidade de material e de trabalho que as pessoas têm na hora de prepará-lo. Porém, podemos decorar bolos e tortas de maneiras mais simples e que ficam tão interessantes quanto os que são feitos pelos confeiteiros. Basta ter um pouquinho de criatividade que o resultado será divertido e super gostoso. Basta ter um pouquinho de criatividade que o resultado será divertido. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma